CBN, saúde e bem-estar. Doutor Vitor Vasconcelos, neurocirurgião do Hospital Madre Teodora Américas, aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sandra, boa tarde, Guariz e a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de problemas na coluna. Com aquela curvatura que, de repente, começa a aparecer, às vezes até na infância, na adolescência, o corcunda. E o que leva a ficar nessa condição, doutor? Sandra, esse é um tema que sempre despertou muita atenção das pessoas quando se refere à postura, principalmente, porque acontece também em várias idades. A popular corcunda, na verdade, é uma curvatura que tem nome, normalmente é a cifose, que aparece muito frequentemente na região da coluna torácica, em vários momentos da vida. Isso pode acontecer, digamos assim, sem uma causa ou uma doença, o que a gente chama fisiológico, em decorrência de alguns fatores, mas também pode representar algumas doenças. E, no geral, esse é um problema que é visível, por definição, para a gente falar melhor, tentar descrever isso para o ouvinte, é aquele aumento da curvatura da parte de trás, principalmente aqui da região da coluna torácica, causando também uma projeção maior do pescoço, dos ombros e da cabeça para frente, fazendo com que, quando alguém é visto de perfil, perceba essa curvatura nessa região, inclinando-se para frente. Esse é um fator que pode surgir por várias razões, como a gente citou. Desde as razões mais comuns, como a má postura, causando, portanto, uma diminuição da flexibilidade dos ligamentos e músculos, gerando, então, uma postura que a gente chama viciosa, que isso é muito comum, principalmente, durante o estirão do crescimento no adolescente, em que ele não está, muitas vezes, não está habituado, na altura que começa a ter, no caso das adolescentes também, por conta do crescimento da mama, que, normalmente, elas tendem a esconder, fazem com que ela tenha essa postura mais curvada para frente, assim como no trabalho, o uso do celular, o uso de tela, de forma geral, promovendo essa postura, que você, muitas vezes, mantém por longos períodos. Essa é a causa mais comum. Claro, é uma causa reversível, em parte, principalmente, quando isso já não causou uma consolidação lá na frente, ao longo da vida do paciente, mas também há situações em que a porcunda, popular porcunda, pode representar um problema maior, né? Como há doenças congênitas que isso pode acontecer, existem condições de trauma, ou seja, um paciente sofreu um acidente, uma queda, e, de repente, começa a perceber que, muitas vezes, associado à dor, está apresentando uma curvatura anormal, assim como outras doenças inflamatórias, como a espondilite anquilosante, problemas como até tuberculose, que pode acometer a região dos ossos, causando, portanto, uma deformidade naquele ponto, ou, muito comumente, em outra fase da vida, em que isso pode acontecer, ao longo do tempo, com a idade, os pacientes, principalmente as mulheres, vão apresentando uma diminuição da calcificação dos ossos, isso se manifesta também na coluna, e é possível haver pequenos achatamentos das vértebras, causando, em decorrência, muitas vezes, dessa fratura dita patológica, decorrente da osteoporose, essa curvatura mais acentuada nessa região. Então, independente aí da fase, né, e da, digamos, da gravidade, apresentou essa curvatura, já é um sinal de alerta. Sem dúvidas. Essa curvatura, ela pode vir com o tempo, muitas vezes, de modo sem sintoma nenhum, assintomático, tá? Isso acontece principalmente, sem nenhuma condição de doença, nós todos temos uma perda gradativa da altura dos discos, e vamos citar assim, é como se fossem os abortecedores que existem entre as vértebras, eles vão diminuindo, se desidratando, diminuindo a sua flexibilidade. Assim como também, em decorrência do sedentarismo, as pessoas que não praticam atividade física regular, a musculatura que sustenta a coluna juntamente com o esqueleto, ela é mais frágil, permitindo que você adquira essa postura mais retraída da região do tórax, tá? Então, apresentou uma progressiva alteração que você perceba que, às vezes, até consegue readequar a postura, mas não está tendo esse hábito de fazer isso, seria importante buscar a atenção para evitar dores e deformidades futuras que possam até causar incapacidades, né? Doutor Vitor, em cima dessa deformidade, né? É irreversível quando você tem um dano como esse ou é possível voltar fazendo algum tipo de tratamento? Porque o osso é bem diferente de um músculo, né? Que acaba regenerando, né? No caso da coluna, como é que fica isso? Se tem essa lesão, ela não volta? É muito importante essa sua pergunta, Guariz, porque, como a gente citou antes, são vários os fatores, mas vamos citar aqui o fator mais comum que é a má postura. A má postura, associada ao sedentarismo, muitas vezes também ao ganho de peso que promove uma sobrecarga maior sobre a coluna promovem uma curvatura que, em muito, ela pode ser corrigida se você voltar a ter um condicionamento adequado, uma musculatura alongada através, por exemplo, de atividades como LPG, fisioterapia, atividades depois como pilates, onde você fortalece a musculatura que apoia a coluna. Então, na causa mais frequente, que é decorrente da má postura, seja no trabalho, seja pelo uso de telas, ou associada ao sedentarismo e obesidade, são causas, muitas vezes, reversíveis, ou, em grande parte, capazes de serem amenizadas. Com essas atividades, normalmente se tende a manter uma postura mais adequada, e isso facilita muito a melhora dos quadros de dor associado a essa tensão, fadiga, que normalmente se associa a essa curvatura, ou mesmo danos neurológicos. E aí, essas causas relativas aos danos são mais frequentes em problemas maiores, como fraturas decorrentes de traumas ou da presença de tumores, ou mesmo em decorrência da descalcificação dos ossos. E um questionamento também que chega em relação a essa tentativa de correção dessa curvatura, com impactos, com pressões, por exemplo, no estilo de massagem para tentar corrigir. Isso funciona? O mais importante é identificar primeiro a causa. Dado que se associe, por exemplo, à causa mais comum que citamos, o sedentarismo, a uma postura, o ideal é fazer um trabalho orientado por um profissional que eventualmente pode sim envolver terapias de manipulação manual para diminuir as bandas de tensão muscular ou até infiltrações que a gente pode fazer no intuito de romper essas tensões musculares. Mas isso é muito importante que seja feito sob orientação após uma análise para identificar a calma. Só complementando a pergunta anterior, há situações quando essa curvatura é dita patológica, ou seja, associada a uma outra condição que se a deformidade é progressiva associada muitas vezes a uma instabilidade da coluna em casos excepcionais é necessário fazer uma correção cirúrgica para diminuir ou até reverter esse grau de deformidade. Mas isso normalmente são casos menos frequentes do que a maioria da população apresenta que é relativa ao sedentarismo, à postura ou ao envelhecimento. Doutor Victor, nós conversamos outras vezes aqui também na questão postural sobre o momento de dormir, porque dependendo talvez seja a posição que a pessoa fique mais tempo, sete, oito horas também influi nesses ossos, porque a gente tem altura de travesseiro, a gente tem o colchão que às vezes não é o ideal, faz alguma diferença também para essa curvatura? A postura de forma geral com certeza influencia, porque como você falou, o hábito repetitivo de você manter uma postura inadequada pode causar um problema. No geral, no entanto, quando se refere à cifose, ela está mais associada à posição ereta, seja pela má postura, como a gente falou, ou muitas vezes pela sobrecarga, a pacientes que trabalham com elevação de carga ou mesmo que têm o hábito de levar mochilas, alguma coisa muito pesada, e normalmente é essa atividade que envolve uma carga de cima para baixo, a gente chama carga axial, que pode influenciar nessa má postura. Dificilmente ao deitar-se, exceto numa excepcional condição em que você possa ter uma doença como a espondilite ou o flosante, onde o osso tende a fazer uma consolidação dos tendões e, portanto, diminuir a flexibilidade deles, aí a gente acaba readequando a posição de dormir a uma posição que, na verdade, até apoia essa cifose que vai se formando em decorrência da doença. Mas, dificilmente, é a posição de dormir. Essa, sim, está mais relacionada, como a gente falou em programas anteriores, às condições de dores musculares, as famosas contraturas musculares, aquela história bem típica para o ouvinte que acorda, muitas vezes, ao levantar na cama, sente aquela fisgada incapacitando até de, muitas vezes, ficar ereto, se vestir. Essa, sim, tem mais a ver, ou seja, as contraturas musculares tem mais a ver com a má posição ao dormir, seja na região torácica ou no pescoço, região lombar. Mas, quando se trata de cifose, normalmente, é mais associado ao mecanismo de má postura quando alguém está na posição ereta. Perfeito. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Theodora Américas, volta na semana que vem com mais um quadro Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado, doutor Vitor, pela participação. Grande abraço. Eu agradeço, um abraço e eu te vou mandar a todos. Obrigada para você também. 13h28. CBN, a rádio que toca notícia. Humana Ideia com Fernando Moraes. Oferecimento cartão de todos. Acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Olá, hoje eu quero refletir com vocês sobre a vida, o tempo, pouco.